Vocês lembram de onde descrever o tiro? O que te pegou? Ah, eu não sei, cara. Lá, 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 lá. Ele que me matou, ele que me matou. Aí, ele tá atrás da guarita ali, tá? Pulou o mundo, ele vai subir aqui, ó. Aperta o D, que que você só inclina pra pegar ele. Errou! Primeira pessoa. Não consegue, né? Pega nós aqui no meio do caminho. Cadê vocês? Não sei. Não sei. Não sei. Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Vai descer? Meu Deus, cara. Chamou a URB. URB. Cadê Lula? Desce aí, Fizz. Vai morrer na bomba, véi. Poxa. Espera. Vai, vamos. Desce, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Espera, espera, espera. Puta. Você me atropelou, meu. Caramba, mano. Mano. Olha. 80% do minuto que eu tinha. Vocês não pediram? Vocês não pediram? Uber, cara. Vocês que mandam aí, qual destino? Direito. Direito. Ai, ai, meu Deus. É uma pedra. Com emoção ou sem emoção? Meu Deus. Vou usar 300 bandages, 300 bandages aqui para dar uma recuperada. Deus do céu. Muito piloto, hein? Vamos invadir essa casinha azul aí. Deve ter gente, hein? Tá lá na miúda, na miúda. Partiu, partiu. Já vamos arrombando. Vai arrombando, já. É tipo o bop, né? Caramba, o paramita é monstro, hein? Acerto a gradada lá dentro certinho. É bop, né? Vai, 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 vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Ah, primeiro ele... Opa, 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 é... 160, 160, opa, 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 opa. Cuidado com o coco aqui. Ai, 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 tomei, 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 tomei. Ó lá, 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 lá. Caramba, quem me tá metendo bala aí, você que já tirou aqui? Sim, 145, atrás da pedra. Ai, tomei, hein. Vagabundo. Caiu aí. Ai, não, não, não. Cuidado, dedão. Deita, vagabundo. C, 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 C. Caramba, eu quase fui. Eles tão aqui, eles tão aqui. Ai! Ah, não acredito, meu. Todo mundo morreu. Acabou. Eu matei o parametro. Pela minha frente, eu ia matar o cara, meu. Ele... Ele serviu de escudo pro cara. Aí embaixo aí. Na pera, na pera, na pera, na pera. Os caras vão te caçar, vão te caçar até você morrer, ó. Boa, barami. O que que é isso? O cara tá tentando subir aí, ó. Você subiu pela porta, né? É. É. É, eu vi um... Um cara falando esse lance aí. Só que o cara caiu ali, o... O... O parceiro dele vai lá levantar ele. Óbvio. Desculpa. Surpresa, motherfucker! Já era. Já era. Vou usar os dois pro saco. Esse... Esse é o... É o Baramito que eu conheço. Que é esse? O Baramito vingou a gente e fiz. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Eu morri. Ele morreu. Vocês falaram que vocês queriam cair no PVP. É. Cai dentro... Eu tô... Eu tô me arrastando aqui, hein. Caramba, eu peguei a arma e não peguei a munição, acredita? Você vê, né? Você é burro. Aí tá certinho. O Baramito já caiu. Já, não. Morri, já. O cara passou aqui e não me viu. Cadê o Gerdão? O Gerdão tá apavorando os caras, mano. Já me salvou aqui, filho? Não assuma esse BO. Tô vendo aí. Poxa, igual louco aqui. Não vai não que você vai morrer, velho. É claro. Tem um cara aí dentro, Fizio. Tem um cara aí dentro, as suas costas. Fizio, tô morrendo. Pega essa arma e essa pistolinha aí no chão. Capacete, agora sim. Capacete. Do outro lado do caça-nic, ó. Uma arma, uma arma. E a bala? Na sua frente. Ai, meu Deus. Ah, é o tal do pecado, né? É. Tô morrendo. Tô morrendo, Fizio. Tô morrendo, Fizio. Tô morrendo, Fizio. Olha ele lá. Errou! Quase, quase, quase. Errou! É pra ver se deixar eu morrer. Errou! Calma, calma. Errou! Calma, Fizio. Vai mais pra direita. Tá acompanhando aqui já. Errou! Ó o cara aí, ó. Aí ferrou. Aí ferrou. Tem bala? Acabou a bala. Eu sou ruim demais. Toma a bala e nada mais. Agora vai, agora vai. Não, ué. Já avisei que vai dar merda isso. Acabou a balinha, não. Primeira pessoa cê mata, hein. Lua. Ô lua, seu jada. Morri! Nem vida, hein. Porque ela saiu por trás, mano. Música